E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 107 da nossa série de Farm Simulator 2015 E chegou aqui da nossa fazenda brasileira, obviamente E chegou a hora, galera, da gente estar manobrando essa Scania velha lotada de algodão Vamos ver se a gente vai conseguir, hein? Não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu já, antes de iniciar aqui, eu já coloquei todas as colheitadeiras lá pra trabalhar Mas vamos lá, velho, vamos ver se a gente vai conseguir aqui, né? Tá manobrando Vamos lá, vamos ver se todas as minhas experiências no Eurotruck Simulator 2 adiantou alguma coisa Não, já descontrolou, já volto, velho Galera, tá aí uma série que eu estarei voltando Não é que voltando, eu nunca fiz, tipo, série de Eurotruck, tipo, dizer, tipo, ah, série, série Nunca fiz, mas em breve, galera, eu vou estar fazendo uma série aí de Eurotruck Simulator 2 Só, ah, chegar um brinquedinho, por assim dizer Que eu vou estar comprando Porque, galera, jogar Eurotruck no mouse e teclado, galera, não Não combina, velho, não combina E eu joguei muito, galera, eu joguei muito mesmo o Eurotruck Mas era num volantinho muito simplesinho que eu tinha Agora não tá mais funcionando Então eu joguei muito mesmo Ahn... Não, caramba Aí, deu boa Maravilha, velho Maravilha, deu pra descarregar em tudo Perfeito, perfeito É que não foi tão difícil Foi bem de boa Mas o volantinho, galera, ele não era igual a um G27, por exemplo Que ele faz 360 graus Acho que isso, 360 graus Ele é só, tipo, 90 graus Então era bem ruizinho Mas já era melhor do que jogar no mouse e teclado, galera Então... Mas em breve vai estar chegando Umas novas aquisições aí Que eu espero muito estar fazendo em breve Né? Que aí eu vou poder trazer muitos outros jogos aqui pra vocês Beleza? Vamos ver se vai estar tudo ok Espero que ela ali comece a trabalhar Vai, meu filho É, ele vai ficar monobrando ali Mas vai descarregar É o mais importante Vamos descarregar aqui essa colheitadeira Não Caramba, mano Não, cara Esquece que eu te bati É só se continuar o teu trabalho aqui, velho Deixa eu colocar na velocidade de 3 Maravilha Deixa eu ver o quanto que eu tenho O arte Que é no caso a veia 134 toneladas Caramba Galera Olha o tanto que vale A veia O Kutton Ué, o Kutton não vende nenhum Ah, vende sim, ó Vende aqui no Kututin Sei lá o que aí Cara, o mapa pra você brasileiro Tinha que ser, né Ter nome das empresas brasileiras, velho A outra coisa O Soyo Bin Que é feijão preto, né Eu acho Acho que é Soyo Bin Acho que é feijão preto, mano Não, acho que é Black Bean Feijão preto Acho que Soyo Bin é soja Shorgun Sorgo aqui, galera Não sei se estavam comentando lá Veia que era sorgo Mas não Tem até Giroflex Giroflex, nossa Giroflex Parabéns pra mim Tem até Girasol aqui, velho Caramba, mano Esse Me esqueci o nome do negócio de novo, cara Eu acabei de ver o nome Do maldição do mod, velho Que adiciona culturas ao jogo, galera Que adiciona culturas ao jogo, velho Caraca Não é Mixstation, velho Sei lá, velho Sei lá Ah, outro fato Eu ainda não estou com Drive Contra Ainda não tive tempo de estar Adicionando ele Aqui no meu game Na verdade eu nem encontrei Eu tô querendo mesmo, galera Encontrar aquele que não retira a plantação Uma vez eu tinha ele, galera Uma vez eu encontrei ele Tá, eu encontrei Por isso que eu sei que ele existe Eu tava até procurando Tipo, pra eliminar a plantação Eu baixei ele Ele não funcionou De estar eliminando a plantação Pra mim Então, por isso que eu sei que ele existe Vem cá, meu filho H.I.H. Não para não, velho Não para nunca Mas agora, galera Que eu quero ele Eu não consigo encontrar É uma maravilha, né, mano Não, filho Vai Aí, beleza E, galera Vocês me pedem De mais Vídeos Maiores Então, galera Esse vídeo Eu vou tentar Deixar aí Com 20 minutos Pra vocês Mas, galera Vai ter que ter um apoio Monstro Nesse vídeo, velho Nossa Eu quero passar Até de 20 minutos Não sei ainda Quanto tempo Eu vou fazer esse vídeo Que foi gente colhendo algodão Aqui Vou ver se eu encho Essa carreta Vou lá manobrar novamente Então, galera Mano Vocês tem que deixar um like Nesse vídeo, velho Que vai dar muito trabalho Quem tá upando ele Mas eu conto com o apoio De vocês aí, galera Nesse vídeo Tá, já descarregou? Já descarregou, né Então vamos pra outra Cara Elas não sabem Trabalhar em conjunto Igual as outras coletadeiras Esse é o problema Delas Se a outra Lada da frente Ficar em 100% Não dá nada, galera Para aqui, velho Para, mano Ela faz a curva Muito Muito longa É isso É É Mas elas se entendem, né Tecnicamente Elas se entendem Não batem Então Tá valendo, né Mano Tá valendo Não tão se batendo Tá valendo Até respondendo, galera Por que Que eu não Não posso vídeos maiores Tipo Um exemplo é esse aqui Esse aqui vai ficar De mais de 20 minutos Aí Por que Que eu não posso Vídeos maiores Primeiro, galera Para renderizar Tá Um vídeo aí De 10 minutos Eu demoro Cerca de 30 35 minutos Para renderizar É E Nossa Imagina um vídeo De 20 minutos Igual esse aqui Velho Eu vou demorar Uma hora Tranquilo Para renderizar Esse vídeo É que, galera Antes Eu só fazia os cortes Normais Tá E Né Fazia os cortes Normais E mandava renderizar Não Não demorava muito Tipo Um vídeo de 10 minutos Renderizava em Sei lá 17 20 minutos 20 minutos No máximo Mas agora Galera Eu estou aplicando Tipo Efeitos de gama Porque Como eu renderizei MP4 MP4 Perde a pigmentação É uns bagulhinhos Muito loucos Lá Eu tenho que usar Efeitos de gama Aqui para vocês Color Corrector Também Que eu acho Até o Barbar Tinha comentado Comigo Que o Farm Simulator Tem tipo Cores muito Não é É mortas Cores mortes Então lá Aí com Color Corrector Deixa a cor Mais viva Para vocês Acho que essa É a Palavra correta Então Aí tudo isso Faz aí Do render Ficar mais Demorado Sem falar Da questão Upar vídeos Galera Eu deixei Até estar aqui Upar agora Quando eu estou gravando Esse vídeo Eu deixei De ontem Para hoje Pré Tipo Programado Assim Um vídeo Atrás do outro 11 vídeos Galera 11 vídeos Ou seja Em 24 horas Eu estou Agora falta Uma hora Para enviar o último Ou seja Em 24 horas Eu upei 11 vídeos Vai Em 24 horas Eu upei 11 vídeos Ou seja Meu PC ficou ligado Aqui O dia inteiro Vé Dia inteiro Noite inteira E hoje Para renderizar Esses vídeos Aqui Eu acho Que Vocês já viram Já o vídeo Lá Que eu postei Lá De Como que é Minha rotina Aqui Como está Minha rotina De renderizar O vídeo Essa paradinha Então vocês viram Lá mais ou menos Como é que é Bem complicado E essa noite E essa noite Que eu vou deixar Ele renderizando Esse vídeo Outros vídeos Que eu for gravar Hoje Vou gravar Vídeo do fazendeiro Entre outros mods Vamos ver Agora está tranquilo Agora eu consegui Administrar aqui As coletadeiras Vamos lá E galera Até parou um pouquinho De dar os Rollback Por que? Galera Chegou uma parte Do meu FS15 Uma vez Há bastante tempo Já aqui no canal Que eu jogava FS15 Com Com 2 GB De RAM Galera Somente 2 GB De RAM O que que eu fazia Para rodar O FS15 O que que eu fazia Para poder rodar Com 2 GB De RAM Galera Eu tipo Mexia no PC Beleza Aí opa Vou gravar Reiniciava o PC Na hora Reiniciava o PC É Para Tipo Livrar a memória RAM E é o que eu fiz Galera Por que? A minha placa de vídeo Ela tem 1 GB De RAM 1 GB De VRAM No caso Memória de vídeo E Ela usa Todos esses 1 GB Porque eu tenho Muitos mods Instalados Então ela usa Todos esses 1 GB E como falta Memória de vídeo Ela pega Emprestada Da memória RAM Comum Ou seja Meu FS15 Vive Usando Os 8 GB Cara Vive Vive usando Os 8 GB Então Aí agora Eu estou Eu sempre Quando vou Iniciar o jogo Eu Tipo Reinicio meu PC Que daí eu sei Que não tem Nada aberto Que possa estar Tipo Usando Memória RAM Quase 90% Quase vai dar Já para a gente Manobrar novamente Cara Tinha que ter Uma Uma Um Simblink de porcentagem Em cima das coletadeiras Cara Para eu me saber Essa coletadeira Que está Em tantos Porcentos Em tantos Porcentos Essa aqui Não está Ia me ajudar Muito Ia ajudar Muito Mesmo E galera Eu não posso Iniciar uma outra Colheita Mesmo sendo Com o Curse Play Primeiro Porque a carreta Que eu utilizo No cavalo No caso Está aqui Eu estou usando A Scania Outra coisa Eu não vou Dar conta Mesmo sendo Curse Play Lá só Administrando Eu não vou Dar conta Então eu quero Finalizar Essa colheita De algodão Até que eu estou Com medo De ela morrer Até avançar O tempo Lá para Né Para Para estar Curecendo Aquela plantação De soja Ali Então por isso Que eu estou Fazendo Essa colheita De algodão Aqui Tipo Completa Além do mais Que eu tenho 23 minutos Para estar Finalizando Essa colheita Aí beleza Encheu Câmera externa Interna Vocês pedem Para mim Mostrar Mais aqui Mas a Scania Não é Não é Muito detalhada A câmera Interna Dela Então vamos Lá Mais uma Manobragem Olha Até um Conselho Para vocês Do Eurotruque Galera É só Fazer Isso Vem Na direção Que você Quer ir E voltar Muito Fácil Aí Você vai Indo Se você Vê Que a carreta Entortou Aí já Era Aí começa De novo Que Não Tenta insistir Muito Não Vamos Descarregar Que eu dou Primeiro Olha aí Velho Show De bola Velho Show Demais Aí Vamos Para Detrás Show Show Demais Show Demais Está aí Descarregado Achei Que ia ser Um Problema Mas Está sendo Super De boa Galera Pelo menos Eu aqui Né Eu aqui Está sendo Super De boa Está sendo Super De boa Que está Descarregando Aqui Manobrando Essa Scania Acho que É o O melhor Truque Dá para Você ter Esse conceito Para você Que quer Engatar Mais de Uma carreta Aqui no Farm Simulator 15 Mesmo Fica Esse conceito Mesmo Essa Dica Para vocês De como Está Manobrando Que é Infalível É infalível Você vai Até o destino Que você Quer E No caso Em direita Deixa o caminhão Reto Novamente Só da Marcha Ré Muito Fácil Vamos Descarregar Essa daqui Já que a gente Está aqui Mesmo Caramba Que pena Que Primeiro A carreta Não tenha Animação Tipo Sei lá De uma textura Branca Pena Mesmo E a Segunda É que As Coletadeiras Não Têm Uma Boa Capacidade Nossa Isso É Muito Tenso Tinha Que Ter Uma Capacidade Maior Vamos lá Qual Está Em 80% Ali Está Em 80% Já Vou Descarregar Essa Aqui Já Zerou Vou Descarregar Aquela Dali Vou Descarregar As Que Estão Mais Cheio Poderia Ter Descarregado Essa Aqui Mas Não Vamos Descarregar Essa Aqui Já Ela Está Chamando Ali Né Vé Está Jogando Algodão Fora Vamos Lá O Cara Está Rendendo Bastante Está Rendendo Bastante Mesmo Aqui Essa Coleta De Algodão Também Quatro Coletadeiras Tem Que Render Mesmo Né Galera Ah Teve Comentários Lá Galera Eu Não Estou Respondendo Os Comentários Por Falta De Tempo Mas Galera Podem Ter Certeza Eu Estou Lendo Todos Os Comentários Galera Me Desculpa Por Eu Não Estar Respondendo Os Comentários Mas Galera Eu Estou Lendo Todos Comentários É Questão Falta De Tempo Mesmo Que Eu Não Estou Conseguindo Responder Todos Comentários Para Vocês Mas Eu Vou Tentar Pegar Um Dia E Responder Todos Vai Ser Complicado Mas Eu Vou Estar Respondendo É Porque Galera Por Que Eu Não Estou Respondendo Porque Se Eu Fosse Responder Comentários O Pouco De Tempo Que Eu Estou Tendo Para Gravar Os Vídeos Eu Ia Ter Que Gastar Respondendo Os Comentários Então Pra Ter Vídeo No Canal Eu Não Estou Respondendo Os Comentários Porque Se Eu Tivesse Respondendo Os Comentários Ia Ter Um Vídeo Por Dia No Máximo E Eu Estou Tentando Postar Quatro Vídeos Por Dia Pra Vocês Me Pedem Sempre Me Cobraram Poxa Só FS Traz Outras Séries Traz Outras Séries Então Galera Estou Trazendo Quatro Vídeos Pra Vocês Não Sei Estou Pensando Em Trazer Cinco Não Sei Só Sai Um Outro Jogo Que Vocês Apoiem Bastante Comentem Até Jogos Que Seja Aparecendo Aqui No Canal Qual É Que Não For Jogo Muito Já comentei No Início Eu Vou Fazer Série Dele Sim Mas Estou Esperando Uma Coisinha Chegar Né Surpresa Pra Vocês Em breve Vai Demorar Uns Três A Quatro Meses Mas Vai Chegar Se Tudo Der Certo Vai Chegar Já Descarregou Vamos Lá Na Outra Que Já Tá Em Noventa Por Cento Faz A Volta Aí Meu Filho Show 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 Demais Show Demais Ah galera E se esse vídeo Tiver bastante Apoio Galera Bastante Apoio Mesmo Eu faço Mais vídeos Assim Tipo Vídeos De mais De 10 Minutos Fazer Vídeos De 20 Minutos É uma coisa Que vocês me Perdem Demais Então Vai Depender Do apoio De vocês Nesse Vídeo Se vocês Curtem Vídeo Assim Deixa Seu Like Velho Que eu Vou Estar Trazendo Mais Vídeos De mais De 10 Minutos Mais De 15 Minutos Tranquilamente Galera Não prometo 20 Minutos Porque vai Que Faço Um Vídeo Lá De 17 Minutos Mas A fazenda Brasileira Se vocês Apoiarem Bastante Eu estarei Trazendo Vídeos De maior De 17 Minutos Tipo 20 Minutos Média De 20 Minutos Em vez Acho que Mais umas 5 Passadas Delas Nem isso Velho Nem isso Elas Já terminam Toda essa Lavanha Aqui Vamos lá Meus Filhos Ah Eu acho Que eu vou Colocar Vou comprar Mais uma Grade Niveladora E vou Estar Colocando Aqui Porque eu acho Que vai Ficar Estranho Fazer Plantio Direto Nisso Aqui Vai Ficar Muito Estranho Qual Que está Mais Cheia Não Fala Então Vou descarregar Essa aqui Mesmo Já que Não fala Uma Velocidade 10 Vamos lá Vamos lá Ah Essa aqui Já está Cheia Disfarça Aí Show Não sei se vai Dar tempo De encher Essa segunda Carreta Aqui Mas vamos lá Vamos manobrar Essa Scania Três vezes Para vocês Verem Que não foi Somente Duas vezes De sorte Opa Já Descarregou Já Descarregou Voltar Aqui Ah Galera Eu não Estou Usando Bazuca Porque Muitos De vocês Comentaram Que para Eu não Usar Bazuca Que não Faz Sentido Usar Bazuca Na Colheita De Algodão Então Por isso Que eu Estou Andando Aqui Com a Scania Dentro Da Lavora Beleza Galera Deve Dar Um Cortezinho Aqui Mas Está De Boa Só Um Momentinho Para tomar Água Vamos Lá Velho 19 Minutos De Vídeo Galera 67% Qual Que está Em 67% Acho Que é A última Ali Falta 15 Minutos Cara A gente Tem Que terminar Essas Colheitas Antes De Acabar Aqui Os 20 Minutos Velho E E Acho Que Os Tratores Que Vai Estar Fazendo Aqui Passando A Graja Niveladora Aqui Vai Ser O John Deer E O Nosso Novo Tratorzão Que É o Massa E Ferguson Móvel Né Galera Vai Lá Descarrega Meu Filho Vamos Lá E Claro Galera Também Vídeos De 20 Minutos Vai Ser Quando Tiver Bastante Coisa Mostrar Para Vocês Tipo Aqui Essa Colheita De Algodão Aqui Coisa Que Eu Jogar Bastante Off Aí No Caso Eu Faço Um Vídeo Maior Para Vocês E Mostro Tudo Em Descarregar Mais Uma Mais Uma Colheita De Algodão Essa Daqui Aí A gente Já Vai Lá Aqui Aqui Eu Tô Vendo Que Já Vai Dar Beozinha Aqui Com Elas Então Só Ela Descarregada Já Vamos Manobrar Novamente Beleza Vamos Ver Quantos Porcento Já Vai Dar 87 90 Não Vai Chegar 100% Nunca Chegar Ali 95% No Máximo 94 95 E 95 Galera 95 No Máximo Velho Quase 96 Eu Acertei Velho Quase 95 Mas Vamos Vamos Lá Galera Não Tem Retrovisor Se Tivesse Retrovisor Eu Fazia Essa Aqui De Câmera Interna Mas Não Tem Retrovisor Se Não Fazeria Galera Porque No ETS Eu Sempre Fazia Aqui Na Câmera Externa Mano Câmera Interna Quer dizer Olha lá Galera Vocês viram Muito Simples Só Ver O Local Que você Quer Ir Ver A distância Correta Para Passar A carreta Ó Entortou Viu Que vai Dar Zica Volta Para Frente Direita Ela Novamente E Volta Vamos ver Deu Para Descarregar Maravilha Vamos tirar Uma fotinha Do nosso Scan Aqui Dentro Show 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 de bola Tá aí A miniatura Do vídeo Deixa eu Voltar O Alt H Aqui Um 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 Para Atrás Beleza Aí Show Bom Galera Eu vou Finalizando Esse Episódio Por Aqui Um Episódio Longo 20 Mais De 20 22 Minutos Caramba Mano Então galera Nossa mano Conto muito Com o apoio De vocês Nesse vídeo Vai dar um Trabalhão Para editar O Pile Para vocês Então Vai dar um Trabalhão Então conto Com o apoio De vocês E sabia Que era Treta Ali Mas no Próximo Episódio A gente Vai estar Resolvendo Isso Aí Que A gente Vai estar Finalizando Essa colheita De algodão Então galera Finalizando Esse episódio Aqui Se você Gostou Deixe o like No vídeo Compartilhe E dê Demais Graçando No canal Até a próxima